Eu vejo muito toque na tela e pouco toque na pele Como é que beijar já impede Toda vez que você pede pra gente se amar É que curtida de milhões no amor zero like É que quando o sinal cai, estete, saudade Eu tô bugando o bebê, é que eu não sinto você E o seu arroba não me satisfaz mais Meu coração tá no modo desligado Por opção, eu tô deixando ele desativado Meu coração tá no modo desligado Por opção, eu tô deixando ele desativado Eu tô bugando o bebê, é que eu não sinto você E o seu arroba não me satisfaz mais Eu vejo muito toque na tela e pouco toque na pele Como é que beijar já impede Toda vez que você pede pra gente se amar Pra que curtida de milhões no amor zero like Porque quando o sinal cai, hashtag saudade Eu tô bugando o bebê, porque não sinto você E seu arroba não me satisfaz mais Meu coração tá no modo desligado Por opção, eu tô deixando ele desativado Meu coração tá no modo desligado Por opção, eu tô deixando ele desativado Eu tô bugando o bebê, porque não sinto você E seu arroba não me satisfaz mais Meu coração tá no modo desligado Por opção, eu tô deixando ele desativado Meu coração tá no modo desligado Por opção, eu tô deixando ele desativado Eu tô bugando o bebê, é que eu não sinto você E seu arroba não me satisfaz mais Valeu, Raíl! Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ter, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez, volta a sorrir Oi menina, se mora com o Manuzinha Eu quero relembrar esse sucesso, viu? Chama assim, ó Você já foi minha novela As mais lindas das donzelas Foi musa, rainha dos meus pensamentos Até dor Já foi o lament Na fonte você foi minha inspiração Fui sua vaqueira Fui tua razão Das coisas mais lindas que eu já vi na vida Desperta os olhos Mas aperta as mãos Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ter, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez, volta a sorrir Chega pra cá, netinho do porró Arroja, arroja Prazer, Manuzinha Mas quando me vi, senti ter do meu lar Fiquei sem chão Olha, fiquei calado A raqueirinha Me deixa ser seu raqueiro outra vez Eu juro pra sempre, Manu Fica do seu lado E me deixa ser seu raqueiro outra vez Eu juro pra sempre, Raqueira Fica do seu lado Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ter, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez Outra vez Eu volto a sorrir Mas se for pra chorar, eu choro Manuzinha, minha vaqueirinha Se for pra te ter, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez Eu volto a sorrir Prazer ter estado aqui, minha menina Ei, minha vaqueirinha Vai com Deus Oh, olha o vaqueiro É netinho no forró Minha rapaziada, minha vaqueirinha Mas vamos embora Meu nordeste brasileiro Cuida que esse monte Pega, meu diário Eu fui nascido e criado lá no meio do gato Tenho sangue de vaqueiro que herdei do seu nonô Contado em cavalo, bravo, corro, vaquejada Cavalo, quarto de milha, foi o meu primeiro amor Essa vida de vaqueiro eu não procuro por nada Aperto a cela, pego a senha, hoje vai ter vaquejada Se tiver vida melhor, eu não conheço não Hoje eu vou dar show na pista e vou botar o boi no chão Porque eu sou vaqueiro mesmo A minha cela é importada, meu cavalo é ligeiro Vou derrubar boi na faixa pra poder ganhar dinheiro Essa é minha profissão Cavalo, quarto de milha, eu em cima sou artista Aprovado na corrida e na pista sou campeão Porque eu sou vaqueiro mesmo A minha cela é importada, meu cavalo é ligeiro Vou derrubar boi na faixa pra poder ganhar dinheiro Essa é minha profissão Cavalo, quarto de milha, eu em cima sou artista Aprovado na corrida e na pista do coração Nascido e criado lá no meio do gado Tenho sangue de vaqueiro que herdei do seu nono Um tadem, cavalo, bravo, corro vaquejada Cavalo, quarto de milha, foi o meu primeiro amor Essa vida de vaqueiro eu não troco por nada Aperta a cela, pega a senha, hoje vai ter vaquejada Se tiver vida melhor eu não conheço não Hoje eu vou dar show na pista e vou botar o boi no chão Porque eu sou vaqueiro mesmo A minha cela é importada, meu cavalo é ligeiro Vou derrubar boi na pista pra poder ganhar dinheiro Essa é minha profissão Cavalo, quarto de milha, eu em cima sou artista Aprovado na corrida e na pista sou campeão Porque eu sou vaqueiro mesmo A minha cela é importada, meu cavalo é ligeiro Vou derrubar boi na pista pra poder ganhar dinheiro Essa é minha profissão Cavalo, quarto de milha, eu em cima sou artista Aprovado na corrida e na pista do coração É nerdinho do forro, meu patrão Já abriu a ponteira, cavalo quer partir E a galera gritando, é boi saindo do jiqui Ali na arquivancada, alguém olhando pra mim Uma morena linda que fez meu sangue subir Fiquei desorientado vendo ela me olhar Parece que a morena tem petiço no olhar Ela me pegou de jeito, não deu pra disfarçar O patisteira gritando e eu nem saí do lugar O restado foi zero bom Perdi a senha e não consegui correr Não sei dizer o que é que foi Só sei que a morena fez o vaqueiro temer Essa morena linda enfeitiçou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro Essa morena linda enfeitiçou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro Isso é moda de vaqueiro, meu patrão Ei, minha rapaziada Cuida desse bote e pega, meu vaqueiro Fiquei desorientado vendo ela me olhar Parece que a morena tem petiço no olhar Ela me pegou de jeito, não deu pra disfarçar O patisteira gritando e eu nem saí do lugar O restado foi zero bom Perdi a senha e não consegui correr Não sei dizer o que é que foi Só sei que a morena fez o vaqueiro temer Essa morena linda enfeitiçou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro Essa morena linda enfeitiçou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro Essa morena linda enfeitiçou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro Por isso eu bebo e chore Quando a saudade bate eu torno a beber Pra aliviar meu coração Garçom, por favor, traz mais uma pra mim Que o jeito agora é viver de barimba Bebendo, amando e sofrendo Meu Deus, o que será de mim? Quando é que esse vaqueiro vai voltar a sorrir? Outra vez Vai, lourão, meu patrão! Maluco, sofrido, largado No canto jogado Carente de amor, coração magoado Bebendo e sofrendo A mesa de um bar Assim vou vivendo aos poucos Na beira do abismo Sem base, sem rumo Quase sem juízo Um homem sofrido Por uma mulher Quando chega o fim de uma história Entre dois namorados A corda arrebenta Tá do lado mais fraco E assim foi comigo Que aconteceu No meu filme Ela era a princesa Eu era o plebeu Ela top das tops Eu somente era eu Foi quando percebi Que meu mundo caiu Por isso eu pego e choro E quando a saudade bate Eu torno a beber Alivia meu coração Garçom, por favor Traz mais uma pra mim Que o jeito agora é viver de bar em bar Bebendo a manga e sofrendo Meu Deus, o que será de mim? Quando é que esse vaqueiro vai voltar a sorrir? Por isso eu pego e choro Quando a saudade bate Eu torno a beber Pra aliviar meu coração Me achou, por favor Traz mais uma pra mim Que o jeito agora é viver de bar em bar Bebendo a manga e sofrendo Meu Deus, o que será de mim? Quando é que esse vaqueiro vai voltar a sorrir? Outra vez É, né, tio do forró? Dez anos nos braços do povo Obrigado, meu Deus! No meu filme Ela era a princesa Eu era o plebeu Ela top das tops Eu somente era eu Foi quando percebi Que meu mundo caiu Por isso eu pego e choro E quando a saudade bate Eu torno a beber Aliviar meu coração Garçom, por favor Traz mais uma pra mim Que o jeito agora é viver de bar em bar Bebendo a manga e sofrendo Meu Deus, o que será de mim? Meu Deus, o que será de mim? Quando é que novamente eu vou voltar a sorrir? Por isso eu pego e choro Quando a saudade bate Eu torno a beber Aliviar meu coração Aliviar meu coração Garçom, por favor Traz mais uma pra mim Que o jeito agora é viver de barimba Bebendo a manga e sofrendo Meu Deus, o que será de mim? Quando é que esse vaqueiro vai voltar a sorrir? Oh, outra vez Laqueiros do meu Brasil, vamos embora A gente se chama de file A gente se chama de file Que a gente se chama de filhos Para entender o que será caramba O prato A gente se chama aula Que o tempo Tu das A gente se chama de filhos Saudade Matadeira Coração chonar, sofre sem demora É punhal no peito só pra recordar Lembrança de um amor, bota pra chorar Lembrança de um amor, bota pra chorar Feito tempestade, olhos rasos d'água Poeira na estrada, a minha visão O sol do meio-dia, o canto da cigarra Alma engaiolada, beija na paixão Lembrança de um amor, arde o coração Lembrança de um amor, arde o coração As doces saudades, o mel da sua boca Aventuras loucas me fizeram crer Que apesar do tempo tá do mesmo jeito Você cravadei meu peito, fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, recortar pra quê? É punhal rasgando o peito, recortar pra quê? É punhal rasgando o peito, fui lembrar você Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu não me acostumei com esta gente Aquele instante tudo é tão diferente O mundo é uma escola bem que dizia a senhora Mãe, quando no meio da noite eu tinha um pesadelo A senhora se acordava e rezava uma prece para Deus me abençoar Mãe, quando eu me lembro de baixo, quando eu me lembro, quando eu me lembro, quando eu me lembro, quando eu me lembro, nossa vida, nossa história, a sua saudade, 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 a sua saudade me machuca e me devora, corro pro quarto e começo a chorar Mãe, bote o café, coloque um cuscuz no fogo e enche o pote d'água lá no tanque novo E o seu filho tá voltando pra ficar Mãe, põe uma fogueira acesa no meio do terreiro Que é pra meu pai me contar calço de vaqueiros E as histórias quando vocês eram novo Mãe, mande selar o meu cavalo corredor Que eu tô deixando essa vida de cantor Pra lá botar com gado e viver com o meu povo Mãe, quando eu me lembro, nossa vida, nossa história Essa saudade que machuca e me devora Corro pro quarto e começo a chorar Mãe, bote um café, coloque um cuscuz no fogo E enche o pote d'água lá no tanque novo E o seu filho está voltando pra ficar Mãe, bote o café, coloque um cuscuz no fogo E enche o pote d'água lá no tanque novo Que o seu filho está voltando pra ficar Todas as mães do Brasil Alô do Carmo, alô dona Nelita Beijo nos seus corações Ei, Maria Selma, Clarice Minha mãe, Valdir, meus irmãos Todo mundo, saudade de vocês, meu povo Oh, por aí, meu filho Ei, meu vaqueiro Ei, Maria Selma, Clarice Por causa de você, meu coração Tem vez em quando chora A dor que dói no peito Eita, paixão Não mata mais, maltratar Vaqueiros do meu Brasil É o vaqueiro cantador, meu batrão Cuida que esse monte pega, Roberto Agrofaz Quem nunca sofreu de amor Não sabe porquê Que a dor de perder um alguém É quase morrer Por isso, quem ama é quem chora Quem chora é quem pode dizer Que se for pra morrer de amor Eu morro por você Por causa de você, meu coração De vez em quando chora A dor que dói no peito Eita, paixão Não mata mais, maltratar Por causa de você, meu coração De vez em quando chora A dor que dói no peito Eita, paixão Não mata mais, maltratar Com vocês Meu compositor, meu poeta Fábio Leal Fábio Leal, meu patrão Canta, meu vaqueiro Valeu, Netinho Quem nunca sofreu de amor Não sabe o porquê Que a dor de perder um alguém É quase morrer Por isso, quem ama é quem chora Quem chora é quem pode dizer Que se for pra morrer de amor Eu morro por você Por causa de você, meu coração De vez em quando chora Uma dor que dói no peito Eita, paixão Não mata mais, maltratar Por causa de você, meu coração De vez em quando chora Uma dor que dói no peito Eita, paixão Não mata mais, maltratar Por causa de você, meu coração De vez em quando chora A dor que dói no peito Laqueiros do meu Brasil Vamos embora Misael Ribeiro, meu patrão De presente lindo, negão Alô, meu cumpa Jacari É pra você, meu patrão Eu quero voltar pra casa Que a saudade aqui Por Deus me arrasta Quero ouvir o berrar do galo O cantar do galo Chegando a madrugada Quero voltar pro meu sertão Montar meu alazão Pra correr laquejada Tirar o leite na escurra E de tarde ouvir O cantar da cigarra Ver minha mãe cozinhar No fogão de lenha Meu pai na roça Vendo a plantação Sair pra festa É caçar com os amigos Correr de vaca Parir de rir da situação Ouvir o apoio do vaqueiro É de dar refio É sentir emoção Ouvir esse velho vaqueiro E rir vá mais gritando Tchê-tchê-tchê paixão Ouvir o apoio do vaqueiro É de dar refio É sentir emoção Ouvir esse velho vaqueiro E rir vá mais gritando Tchê-tchê-tchê paixão É minha entororó querida Eu amo vocês Vai lourão meu patrão Eu quero voltar pra casa Que a saudade aqui O Deus me arrasta Quero ouvir o berrar do galo O cantar do galo Chegando a madrugada Quero voltar pro meu sertão Voltar meu ralazão Pra correr laqueijada Tirar o leite na escura E de tarde ouvir O cantar da cigarra Ver minha mãe cozinhar No fogão de lenha Meu pai da roça Vendo a plantação Sair pra pesca E caçar com os amigos Correr de lá Caparilho E rir da situação Ouvir o apoio do vaqueiro É de dar refio É sentir emoção Ouvir esse velho vaqueiro E rir vá mais gritando Tchê-tchê-tchê paixão Ouvir o apoio do vaqueiro É de dar refio É sentir emoção Ouvir esse velho vaqueiro E rir vá mais gritando Tchê-tchê-tchê paixão Cuidado que esse boite Pega meu vaqueiro Cuida ligado Tchau Provaio da Bahia Pra ficar mais bonito Tu vem o arqueiro apaixonado em beber, cacau com leite, o forró da Bahia, meu patrão, prazer ter você aqui, meu irmão. O prazer é todo meu, netinho do forró, prazer tá participando desse projeto maravilhoso, dez anos nos braços do povo. Sabe aquele amor que a gente nunca esquece, e de vez em quando a gente para e lembra, quando fecha os olhos o coração padece, chora e se tristece que chega da pena. É futuro e você diz que é passado, mas qualquer um vê, basta estar na presença, não conheço alguém que fique controlado, quando está ao lado da sua carência. Aquela pessoa que você mais ama, que tanto perturba a sua consciência. Já gostei de muita gente nessa vida, mas somente hoje vejo a diferença, você foi amor logo à primeira vista, pena que eu não tinha muita experiência. Se eu pudesse voltaria ao passado, tomava cuidado com mais coerência, corrigia tudo que eu fiz de errado, ponto interrogado não é reticência. Meu futuro, meu presente, meu passado, meu passado, vou julgando tudo só da penitência. Desde aquele dia que te vi de novo, que fiquei pensando se era coincidência, você no mesmo local que eu estava, Só que era um destino fazendo exigência, seu rosto parado ali na minha frente, não me dava chance de pensar em nada. Você me olhava percebendo tudo, quanto eu mais fugia, mais eu me entregava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse eu te juro, eu não te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse eu te juro, eu não te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse eu te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse eu te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse eu te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse eu te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse eu te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse eu te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se fosse eu te amava. Amor desse jeito não é brincadeira, se eu te amava. É o Vaqueiro Cantador, meu patrão Alô Luciano Produções, minha patroa Pode me bugar, negou Eita, coisa boa Sindicato Rural de Teixeira de Freitas, é Renato, Dedé Eu conheço meus meninos, tá no boi? Não tenho dúvidas que vou, cê não me ama Não tenho dúvidas que vou, cê não me quer Se amanhã o seu desejo acordar E procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvida, não mudo os meus costumes De ser um cara dependente de você Se amanhã os seus desejos acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cada novo eu vou tentar Sobreviver sem teu olhar Fingindo que eu passo sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar E trago a minha vida pra você Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor E com vocês, o cigano mais apaixonado do Brasil Meu parceiro, meu irmão, Tairone Cigano Prazer ter você aqui, negão Deixa comigo, netinho do forró Esse é moral Não tenho dúvida, não mudo os meus costumes Ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim Não tenha medo de voltar pra mim Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor Não tenha medo de voltar pra mim 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 A CIDADE NO BRASIL Sou raqueiro, cantador, filho de aboiador Eu nasci no interior, sou filho de seu nonô Já passei fome na rua, já dormi no papelão, já dormi sem cobertor Agradeço a Jesus Cristo, que hoje eu sou um vencedor Eu vou cantando, me sinto realizado Dinheiro e fama, nada disso tem valor Eu vou cantando, minha vida é vaquejada Minha estrada, minha morada, sou raqueiro, cantador Lampião, rei do cangás, Gonzagão, rei do baião Papai cantando e aboiando, foi um grande campeão Hoje eu sigo o seu exemplo, com curta satisfação Caduê Cararreia foi meu ídolo, minha fonte de inspiração Antes de subir no palco, faço minha oração Agradeço a Jesus Cristo, peço a rei de Maria A sua intercessão Eu vou cantando, me sinto realizado Dinheiro e fama, nada disso tem valor Eu vou cantando, minha vida é vaquejada Minha estrada, minha morada, sou vaqueiro, cantador Chora essa sanfona aí, Marlos, vira meu padrão Ei, meu vaqueiro Lá no boi de bando, banté Alô, pilocultor Cuidado que esse boi te pega, Jamile Lampião, rei do cangaço, Gonzagão, rei do baião Papai cantando e aboiando, foi um grande campeão Hoje eu sigo o seu exemplo, com muita satisfação Caduê Cararreia foi meu ídolo, minha fonte de inspiração Antes de subir no palco, faço minha oração Agradeço a Jesus Cristo, peço a rei de Maria A sua intercessão Eu vou cantando, me sinto realizado Dinheiro e fama, nada disso tem valor Eu vou cantando, minha vida é vaquejada Minha estrada, minha morada, sou vaqueiro, cantador Eu vou cantando, me sinto realizado Dinheiro e fama, nada disso tem valor Eu vou cantando, minha vida é vaquejada Minha estrada, minha morada, sou vaqueiro, cantador Cuidado que esse boi te pega, Rodrigo Ferraz Ei, meu vaqueiro Alô, Renatinho Chico Faça pra lá, bicho frio Retorna o boi Retorna o boi Sou vaqueiro, o cantador Lá do vaqueiro Para balançar os corações de mim Apaixonados Minha filha Carol Pelo Puxo o boi, meu pai Pode ir Não me peço Sua viagem Vez em quando Dê notícias De você Leve tudo Que quiser Só me deixe Te dizer Minha vida Está batendo Com você Chora, Delmiro Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar um dia E eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu Não deixarei Você levar Ei, minha Carolzinha Tá gostando, minha filha? Coisa boa, meu pai Bom demais Quanto alguém Falar seu nome Em minha frente Coisa linda Não se importe Eu não ligo Sem fingir Os teus carinhos Não são meus E por isso Fico aqui Vou mentindo Comentindo pra mim Mesmo Que esqueci Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Se quiser Voltar um dia E eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu Essas eu Não deixarei Você levar Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar um dia E eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar E essas eu Não deixarei Você levar Ei, minha carozinha querida Beijo no papai No seu coração Muito obrigado Mais uma vez Deus te abençoe Amém, vaqueiro Seja bem-vindo Gabriel Cava Meu patrão Prazer, negão No recanto Onde eu moro É uma linda Passarela O carijocã Tá cedo Bem pertinho Na janela Eu levanto Quando bate O sininho Da capela E lá vou Eu pro roçado Tenho Deus de sentinela Tem dia Que o meu Almoço É um pão Com mortadela Mas lá no meu Rachinho Pra mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Já sou meu patrão Clube Que é feitos Legal Eu tenho Burrinho Preto Pão De arado E pão De sela Pro retinho Das crianças Da vaquinha Cinderela Galinhada No terreiro Papagaio Tagarela Eu ando De qualquer jeito De butina Ou de chinela Na roça Se a fome Aperta Eu vou Apertando A vivela Mas lá No meu Rachinho Pra mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Seja bem-vindo Gabriel Cava Meu patrão Prazer legal O prazer é meu Netinho Quando eu fico Sem serviço A tristeza Me atropela Eu pego Os picos Pra fora Deixo cedo A curva Tela Levo Meu viradinho É o fundinho Da tigela É só farinha Com ovo Mas da gema Bem amarela É esse o meu É esse o meu Almoço Que desce seco Na guerra Mas lá no meu Ranchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Minha mulher Minha mulher É um doce Descansou Doce Ela faz Ela faz tudo Minha mulher E os filhinhos Um franguinho Na panela Valeu vaqueiro Tchau É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 Do que teve fim Ao relar eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei mas tô rindo Doeu mas passou Você está viva mas morreu pra mim O tempo me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cega a vida toda Podendo enxergar O nosso romance acabou Num passe de mágica Fomos personagem Dessa história trágica Fomos namorados E hoje somos ex Olha foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Amar foi um erro Acabar foi bom Quem sofre por dois Padece por três Eu tenho a emenda das juras Que você quebrou A vida não para por causa Que a gente parou Eu era refém do seu corpo E você dos meus beijos Se sobrou ciúmes Se faltou desejo Agora é passado Recordar pra crer Se estamos novamente livre Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Olha eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais minha ninfa Nem eu sou teu Deus A gente partiu dividido O nós por dois eu Você não é mais minha ninfa Nem eu sou teu Deus A gente partiu dividido O nós por dois eu É pra te largar e achar O meu padrão É mexendo o forró A nossa Jornalista Meu padrão A minha banda negueu Brilhou comigo aqui Trancado Coração sangrando Reavalizando os estragos Que você me fez Com minha autoestima baixa Ligando e passando mensagens Eu não me vejo com coragem De amar outra vez Sei que fui culpado em parte Mas cada vez que você parte Quero ouvir vocês Vai É como se a dor Coisa linda Eu tenho como dar Mas não mudo Ao invés de iludir Eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito A vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Já faz tanto tempo Que tudo acabou Mas meu coração Com uma solidão Não se acostumou Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca O dia inteiro Quando chega a noite É o desespero Eu não aguento mais Ô vida de cão Ter alguma coisa Pra eu beber Pois já não consigo Me controlar Esse amor passou Todos os limites Estou precisando Desabafar Baqueiros Ter alguma coisa Pra eu beber Não se preocupe Se eu chorar Estou apaixonado Desesperado Eu vou ficar maluco Se ela não voltar Então, seires Eu fi Deixa Tax Eu Ou Sean FAME Antes Eu Poge L Eu Baqueiro Entra Você Ass Legenda Adriana Zanotto É o vaqueiro cantador, meu patrão Alô macarrão, solta o paredão, negão Eu fico na espera pra ver se você vem A noite é muito longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo, corre devagar Uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Doze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era uma da manhã Você me apareceu Uma e meia, que felicidade, duas horas Na tua saudade, são três da manhã Hoje eu vou te amar, já falei Lá queirama do meu Brasil Receba com carinho Lá o Lima do Lofi, pinte meu patrão Deixa comigo, Natinho! Que prazer tá aqui com você, negão! Vem! O tempo é inimigo, corre devagar E o tempo é inimigo, corre devagar E uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Doze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era uma da manhã Você me apareceu Um e meia, que felicidade, duas horas Uma tua saudade, são três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Um e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era uma da manhã Você me apareceu Um e meia, que felicidade, duas horas Uma tua saudade, são três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Eu vou te amar Eu vou te amar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E toda noite que ela dorme com ele É mais uma dose de cachaça no meu coração E pra curar a paixão quando a gente ama Nada melhor do que um litro de cana Esse é o remédio pra curar a paixão Vou beber é a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a dor da paixão Esse amor destruiu minha paz Estou apaixonado, sofrendo, calado Demais Se tava bom vai ficar melhor O meu convidado é Serginho de Goiás, meu patrão Alô, netinho do forró Muito obrigado pelo grande convite E parabéns pelos dez anos de carreira E toda noite que ela dorme com ele É mais uma dose de cachaça no meu coração E pra curar a paixão E pra curar a paixão quando a gente ama Nada melhor do que um litro de cana Nada melhor do que um litro de cana Esse é o remédio pra curar a paixão Vou beber é a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a dor da paixão Esse amor destruiu minha paz Estou apaixonado, sofrendo, calado Demais Vou beber é a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a dor da paixão Esse amor destruiu minha paz Estou apaixonado, sofrendo, calado Demais Valeu, netinho do forró Muito obrigado pelo grande convite E parabéns pelos dez anos de carreira O nosso abraço de Serginho de Goiás Dilawada Virna O nosso abraço de Serginho de Goiás O nosso abraço de Serginho de Goiás O nosso abraço Vermel know Experiu � E aí Essa música tem dois convidados especiais E o primeiro vem agora Meu querido, meu irmão O homem da gaita preta Marlos Lira Puxa o fole, meu filho Atenção, senhores vaqueiros Quero o rei boi, Marião Puxa o boi, Renatinho Chigun É Renato, Jamile A princesinha das vaquejadas Puxa o boi Onde quem tem dinheiro se mistura na arquibancada Com a galera pesada Baquejada em minha terra É mulher na parada Uma senha gravada e põe no chão Ei boiada Baquejada em minha terra Ei boiada Nunca vi coisa melhor Ei boiada Baquejada em minha terra É mulher na parada É mulher na parada Mão branca e netinho do forró Se dá favor Vai ficar melhor Um dos melhores forroceiros do Brasil Meu vaqueiro É de gamão branca, meu patrão Valeu, Netinho É calçante aí desse bolo Boa, tá na faixa, Neto, velho Vamos pro Piauí, Negão Pense num povo de galo E vamos lá pra minha terra, Neto Onde o vaqueiro não erra O miolo do areião Onde quem tem dinheiro se mistura na arquibancada Com a galera apesada Que quando o boi cai diz no refrão Valeu, boi Valeu, boi Será que valeu? Diz aí os meninos Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Oi, será que valeu? Vou dizer com o Netinho Ei boiada Baquejada em minha terra Ei boiada É folia e diversão Ei boiada Vaquejada em minha terra É mulher na parada Uma senha cravada E boi no chão Ei boiada Vaquejada em minha terra Ei boiada Nunca vi coisa melhor Ei boiada Vaquejada em minha terra É mulher na parada Cerveja, cachaça e forró Simbora de mais um, Netão Aqui É o vaqueiro cantador E o farejador de festa Gostou, legal? Boa demais Muito obrigado Por esse digitório Deus te abençoe Amém, meu filho Chama a vaquerama Bora lá pro Ceará Pro nosso carili Terra do Paz e Cícero Terra do Paz e Cícero Tchau Laqueiros do meu Brasil São dez anos de sucesso Meu bom Coisa boa Quem ama mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Eu tentei esquecer dela A minha paixão Gostei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado nela E ela também é assim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu muito Já ficou enraizado Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Que eu estou apaixonado Alô Pedro Baia meu patrão Cuidado que esse boi se pega Mal do Maia Aquele amor do meu Brasil Vamos embora minha rapaziada Matrix produtora Alô Jackson meu patrão Oh mulher Oh mulher você é linda Essa mais linda das lindas Igual a você não tem Essa flor que solta o cheiro Rainha desse laqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Seu abraço me sustenta O teu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada A você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada A fala é o eu te conhecer E o que sinto por você Nem a mão do tempo apaga Chora minha sanfona Alô Pedro Baia meu patrão Ei! Naldo Maia Raqueiro rei da bexiga do baão Raqueiro! Raqueiro! É o baqueiro cantador Meu patrão Cuida que esse monte pega É o mar do brilha É o homem da gai Da frente a negão Lá do moito Fala Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Eu me apaixonei Pelo seu olhar Seu andar faceiro Seu olhar falheiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Acertou meu peito O tiro perfeito Sem esperar Foi você Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Que me fez Valeu, Natil do Forró Ei, eu acabei Que me fez sonhar Que me fez sonhar Eu sei Que eu foi Eu não quero ir embora A cidade da cidade, moça E eu não reto o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado, moça Com a vida de um simples lavrador Sou amigo das estrelas Mas falo como a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Alô Zé de Anguinha, meu patrão Que Deus te abençoe, meu mestre Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado, moça Com a vida de um simples lavrador Sou amigo das estrelas Falo como a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Moça, nem mesmo o amor que sinto por você Porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Porque o caipira na cidade Tudo o sertão sente saudade Perde o gosto de viver Musa Produções É legal Vamos vender, meu patrão Though, Saint Laurent Se Biblioteie Vouference com o que você Permcim, Spira Se Composite O barulho É legal Fininho E Eu já estou acostumado O que é isso? Ei, 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 boiada Ei, 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 boi Meu esporte é aquejada É pra balançar e sacudir meu povo É, netinho do forró Ei, meus vaqueiros Cuidado que esse poeite pega, Roberto A festa já começou A poeira levantou Na pista do coração Sou vaqueiro bom de gado Por mulher enfeitiçado Galeigado cabelão Fui criado no Nordeste Sou peão, cabra da peste Mas com amor do coração Meu destino é corregado Rola na sala deitado Essa é a minha paixão Meu destino é corregado Rola na sala deitado Essa é a minha paixão Aqueijada é minha novela Galega, minha donzela Meu esporte é tradição No teatro da nação Sou vaqueiro campeão Das corridas de morão Sou poeta, sou cantor Goiadeiro lavrador Que sustenta esse país Meu diploma de vaqueiro Não dá pra ganhar dinheiro Mas me faz homem feliz Meu diploma de vaqueiro Não dá pra ganhar dinheiro Mas me faz homem feliz Meu esporte é laqueijada É cavalgada, é mulherada Meu esporte é laqueijada E pra ficar mais apaixonado Com todo louco É o meu patrão Canta, meu louco Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, meu tio E a virgem santa me abençoe Porque agora estou vendo Os vaqueiros dos piões Com fé e vitória Empurra Vaqueijada, minha novela Galega, minha donzela Meu esporte é tradição No teatro da nação Sou vaqueiro campeão Nas corridas de morão Sou poeta, sou cantor Goiadeiro lavrador Que sustenta esse país Meu diploma de vaqueiro Não dá pra ganhar dinheiro Mas me faz homem feliz Meu diploma de vaqueiro Não dá pra ganhar dinheiro Mas me faz homem feliz Mortão é lortão Gordão é lortão Gordão é lortão Ei, boi Ei, boiada Ei, boi Meu esporte é vaqueijada Ei, boi Ei, boiada Que Deus te abençoe Cê sabe o quanto eu sou fã e o quanto eu te admiro Lordão é lordão, se meta não Abre a porteira, Netinho, orgulhoso de estar com você Meu esporte é o aqueijar Amém Todas as vezes que a gente olha Sinto que o coração da gente Quer dizer alguma coisa pra nós Há um brilho que reluz Tem um que que nos reduz Que até cala a nossa voz Todas as vezes que a gente olha Sinto uma atração e bem querer Algo pra dizer revelação A gente não abre o show Mas sinto acender o fogo Da fogueira, da paixão Será o amor Será o amor Será o amor O que será? O amor Será o amor Será o amor O que será? Quando o peito sente e bate forte Não tem jeito Ser feliz é meu direito Quero é mais te merecer Nada tem luta dizer Coração disse tudo Te desejo, não me iludo Eu só quero amar você É meu raqueiro É meu raqueiro Agora com vocês O poeta Ju A da Bahia Meu paté Valeu Netinho do forró Simbora Todas as vezes que a gente se olha Sinto que o coração da gente Quer dizer alguma coisa pra nós Há um brilho que reluz Tem um que que nos seduz Que até cala a nossa voz Todas as vezes que a gente se olha Sinto uma atração Bem querer Algo pra dizer revelação A gente não abre o jogo Mas sinto acender o fogo Na fogueira da paixão Será o amor Será o amor Será o amor O que será? O amor Será o amor Será o amor O que será? Quando o peito sente Fato e forte Não tem jeito Ser feliz é meu direito Quero é mais te merecer Nada temos pra dizer Coração disse tudo Te desejo e não me iludo Eu só quero amar você Obrigado Netinho do forró Parabéns pelos dez anos Nos braços do povo Parabéns pelos dez anos É meu Jaqueiro E essa vai diretamente ao coração Do amor Da minha vida Minha filha Carol Mello Valeu Jaqueiro Angelica doce e meia Inteligente e divina Como pai vejo meu clone Na feição da minha menina É meu sangue que circula É minha voz quando ecoa Se a dor é de doer nela Em mim prefiro o que doa Minha filha é meu coração Batendo em outra pessoa Os problemas me dão férias A tristeza diz vai, vai Quando a minha princesa Me beija e chama papai Os nossos laços sanguíneos São mais fortes que outros laços Minha alma gêmea caminha Em direção aos seus passos Eu vou aos braços de Deus Quando ela vem em meus braços Pago é o meu patrão Beijo externo Minha irmã Coisa boa Nós somos uma solta Na constelação da vida Contra o desamor de ômega Nossa hora é protegida Minha filha enquanto existir Um resquício de quimera Uma luz no fim do túnel Uma flor de primavera Como a terra espera a chuva Seu paz, seu regresso espera Nós somos uma solta Na constelação da vida Contra o desamor de ômega Nossa hora é protegida Me aflige enquanto existir Um resquício de quimera Uma luz no fim do túnel Uma flor de primavera Como a terra espera a chuva Seu paz, seu regresso espera Seu paz, seu regresso espera Seu paz, seu regresso espera Seu paz, seu regresso espera